Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod da Play, o videocast exclusivo da Play 9. Eu sou o Fabão e eu não estou sozinho, nunca estou sozinho, né? Olá, pessoal. Eu sou a Marina Mortani. Estamos aqui hoje. A gente sempre tem um convidado ilustre. Verdade. Mas hoje, o nosso convidado tem mais de 15 milhões de seguidores juntando a gente. Humanos e com quatro patas. Exatamente. Na verdade, é o pai de pet mais famoso da casa. Quem está com a gente? Quem é ele? O humano de Lola, Madá e Bica. Olá, Léo. Bem-vindo. Obrigado. É um prazerzaço estar aqui hoje. Inclusive, meu primeiro podcast, viu? Olha a primeira. Verdade. Primeiro podcast. Estou super nervoso. Você é tímido? Não. Sim, verdade. Não. Acho que a galera de casa vai preferir. A gente gosta, sim. É isso. E a gente precisa pedir para a galera deixar aquele seu comentário, deixa o seu like também, se inscreve no canal, ativa as notificações. Porque a gente tem um papo, acho que o nosso papo hoje é muito bacana. A gente vai falar do universo? Do universo dos nossos próprios pets e dos seus pets que fazem um sucesso absurdo na internet. E a minha primeira pergunta já é relacionada a isso, né? Como elas chegaram na sua vida? Então, a bica já era minha, que a bica é a pincher, né? Ela já era minha. E a Evelyn, que é a minha esposa, já tinha a Lola, que é a nossa gata. E elas não se dão bem, nunca se deram até hoje, não se dão bem. E a gente, né? Tive uma brilhante ideia de adicionar mais um animal para ninguém se dar bem. Para tentar equilibrar. Para ver se melhorava, né? E ela sempre gostou de bulldog inglês. Ela sempre teve um sonho de ter um bulldog inglês. E a gente foi no canil. E aí, antes de ir embora, eu falei, se a gente for embora, a gente não vai levar. A gente vai voltar. A gente vai ter que levar agora. Eu me apaixonei pela irmã da Madalena, né? E aí, a gente acabou levando a Madalena, porque ela que quis, ela que queria, então tá bom. E aí, a gente criou o perfil da Madalena na internet. Madalena the Bulldog era o nome do perfil, porque eu via outras pessoas fazendo isso. Colocando um nome em inglês, assim, para ficar bonito, né? E essas pessoas postavam foto com marcas de coleira, de ração, de brinquedos. Eu falei, cara, eu não consigo sustentar a Madalena. Eu vou fazer a mesma coisa, ver se eu ganho também, né? Porque a Madalena é uma raça cara, né? Ela tem gostos caros. Ela tem gostos caros. O veterinário adora a Bulldog inglês. Eu falei, bom, eu vou tentar colocar umas fotos bonitas dela na internet, para ver se alguma marca se interessa. E foi assim que começou. E era principalmente no Instagram. E a Bica aparecia muito nos stories. E a gente sempre fez uma voz. Eu sempre fiz uma voz para a Bica, né? Essa voz, é uma voz de pato que a gente falava na infância, né? Sempre fazia para objetos e animais pequenos. E eu sempre fiz para a Bica, sempre criei uma personalidade. Porque a Bica nada mais é que a minha... É a extensão da minha personalidade, né? Então era muito simples fazer a Bica. E ela começou a aparecer muito nos stories. E a gente acabou criando o canal, o perfil, né? No Instagram, Madai Bica. Lógico, a gente não tinha essa expectativa. Mas a gente criou puramente para conseguir ração de graça para a Madalena. Que não é barato. Sinceridade é tudo. Pois é. E que legal saber, né? Que existia, de fato, um objetivo ali naquele perfil, né? Enfim, tomou uma outra proporção, né? E isso já foi algo que aconteceu naturalmente. Você percebeu que estava dando certo. E pensou, opa, eu tenho outras possibilidades aqui. Outros conteúdos que eu posso explorar. Ou talvez até uma marca que veio propor alguma coisa. E você percebeu essas outras possibilidades. Eu não tinha muito tempo para produzir conteúdo. Porque eu trabalhava no escritório o dia todo. Então eu produziu conteúdo à noite. Quando eu chegava, então eu enchia os stories de conteúdo. E aí vem a pandemia. E a pandemia possibilitou que eu pudesse trabalhar de home office com elas o dia inteiro. Então eu consegui acompanhar a rotina delas durante todo o dia. E aí com a chegada do TikTok no Brasil, foi quando a gente entrou. E a gente cresceu muito com o TikTok. Porque teve uma aderência muito forte com os vídeos curtos e rápidos. Tinham poucas pessoas produzindo conteúdo naquela época no TikTok. E eu lembro que a gente chegou do zero aos 500 mil seguidores muito rápido. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Ali eu falei, putz, tem alguma coisa que acho que dá para a gente extrair. Mas eu nunca pensei que fosse o meu trabalho principal. Ia se tornar um trabalho principal em nenhum momento. Bom, hoje é. Mas naquela época não tinha esse intuito. Era de verdade. E eu falo isso com toda clareza. Que era só para não pagar a ração mesmo. E hoje paga minhas contas. Vou anotar essa dica aqui. Para que a ração... Pode continuar, galera. Você podia estar usando Débora. Eu poderia estar usando meus gatos, cara. Eles não fazem nada, eles não fazem nada. Não fazem nada, amiga. Débora podia ser o nosso terceiro elemento. Meus gatos, eles não são carismáticos. Enquanto uma dabica. Não são. Juro para você, eles não têm carisma. Não tem. Não. Eles olham para mim assim. Mas é aí que está o pulo. É aí que você tem que pegar... Literalmente, o pulo do gato. Exatamente. O pulo do gato. Você tem que pegar essas personalidades deles. Usar a seu favor. Característica de cada um, né? É o que a gente faz em casa também. A característica de cada um lá. Para poder transformar num personagem. E como é que foi essa construção? Claro que cada uma tem uma característica ali. Mas você olhava e você já percebeu que nossa característica da Amada é essa. Característica da Bica é essa. Da Lola Maria é essa. Ou você foi construindo através das falas. Para a galera olhar e falar. Ah, essa é a característica. Entender e pegar. Como é que foi essa construção? É um processo, né? A Bica é um pincher. E é um pincher raiz. Então, se vocês conhecessem ela pessoalmente, vocês iam ver. Que ela ia distribuir ofensas. Cadê? Está em casa. Não veio. Mas vai vir. Vai vir ainda. Mas assim. Se ela vier comigo, ela não vai poder entrar aqui. Porque ela não vai deixar a gente gravar. Não tem condição. Ela late. Ela quer morder. Ela quer gritar. Ela tem medo. Ela fica pulando no meu colo. E a gente também. Será que a gente vai querer gravar? A gente vai parar para ficar brincando. Pois é. Não, mas ela não quer atenção. Ela quer agressão. E ela é pincher raiz. 50% ódio. Ela é 90% ódio. Porque ela treme pouco. Ela não treme tanto assim. Controlada. Ela é controlada. Terapia. Maria, você tem outra pergunta? Alguma dúvida? Eu ia puxar essa questão de... Você já falou para a gente que agora você está full time com essa produção de conteúdo com elas. Então eu queria saber qual foi o momento exato assim. O estado que você falou. Caraca, isso daqui. Eu preciso aproveitar isso daqui. Chegou o primeiro saco de ração. Ele... Deu certo. Exato. Deu certo. Foi isso. Mas é exatamente isso. Porque no início a gente faz algumas permutas, né? Então as marcas mandam brinquedos ou mandam petiscos lá para casa em troca de publicação. Sim, sim. E sem dinheiro envolvido. E daí começam as marcas perguntando quanto que a gente cobra para colocar o nome delas no nosso perfil. E eu nem sabia que cobrava por isso. Eu nem sabia que podia cobrar por isso legalmente. Eu era super leigo nas redes sociais. Eu não estudei isso. Eu não trabalhava com isso. Então eu não sabia de nada. E eu acho que o momento que eu tive o estalo e falei, olha, eu acho que daqui para frente a gente pode investir que vai dar certo. Foi quando uma marca que não era uma marca de pets procurou a gente. Era uma marca de pessoas, de delivery. E eu falei, nossa, eles estão interessados em um perfil que tem duas cachorras. E eu falei, cara, acho que eu posso usar isso a meu favor. E a partir daquele momento eu comecei a ficar mais atento ao mercado. E também comecei a procurar também como que eu poderia profissionalizar isso, né? Porque eu sozinho não sabia precificar. E eu também não sabia quais eram os limites, né? Até onde eu podia ir, o quanto que eu posso cobrar, se eu estou cobrando pouco. Comecei a conversar com mais pessoas que tinham perfis pet influencers para entender também. Mas nesse momento eu falei que eu... Eu imaginei que eu precisava procurar algo para profissionalizar. Bati na porta da Play 9 algumas vezes. Até ser atendido. Ouviu firma. Queria se firma. Mas fui eu, fui eu que bati algumas vezes. E eu tinha um emprego super sólido. Eu era gerente de multinacional. Então, assim, para eu tirar, para eu sair daquilo, para me dedicar às redes sociais, eu tinha que ter muita certeza que daria certo. E hoje eu vejo que eu até demorei muito para tomar essa decisão. Mas naquele momento eu estava muito inseguro também. Nossa, gente, tem três gatos em casa. Eu estou perdendo a roupa. Amiga, você já está aqui na Play. Então, você já está aqui dentro. Já tem meio caminho andado. Já tem meio caminho andado. Eu achei interessante essa questão de você que veio atrás, né? Bateu na porta, trouxe uma da Ibica para você aqui, ó. Já veio. Quer cuidar junto comigo? Quer cuidar junto comigo? Eu deixo. Me ajuda. Eu quero saber a questão dos nomes. Verdade. Por quê? Isso diz Lola também, né? Lola é o nome mais comum do mundo. Não tem muito segredo. Faz assim, ó. Lola. Exatamente. Lola não tem segredo. Eu queria que a Madalena se chamasse Joana. A gente adora nome de gente em cachorro, né? E hoje é Madazão. A gente nem chama mais de Madalena, né, gente? É Madá, Madazão, Filhão. A gente tem vários apelidos. E o da Bica é o mais engraçado, porque não é Bica. É Biquinha. Biquinha. E assim, eu fiz até uma enquete há pouco tempo. Eu fiz uma live. Falei, aí, quero ver quem é raiz mesmo. Sabe qual é o nome da Bica? Ah, é Maria Bica. Não, é Bicalina, não sei o quê. Ninguém sabia. Ninguém sabe o nome da minha cachorra. Nem ela acho que sabe mais. É Biquinha, porque ela tem um biquinho, um focinho pequeno. E eu falo que é sempre um bico, né? E hoje é Bica, Periquiti, Biro-Biro. O apelido do apelido do apelido. O apelido do apelido do apelido. E virou Bica. E vocês não são os únicos, né? Que ficam pensando nesses nomes aí. Matutando, matutando, matutando. A gente fez. Na Play, né? A gente tem um ambiente aí, né? Um censo. De trabalho. E a gente perguntou, né? Pra galera da Play sobre os nomes dos pets. E a gente tem alguns aqui pra poder compartilhar. Pra poder compartilhar com você. Eu adoro o nome de pet, gente. E tem alguns com o nome de pessoa, né? Acho que musicais também, que é o mais interessante. Mas vamos lá. E tem alguns que vão pra um lado que você olha e fala Precisamos de ajuda psicológica. O dono, né? É, o dono. O dono tá precisando. Engraçado que o primeiro aqui é a minha gata, que se chama Débora Bloch. Por quê? Não é só Débora. Tem nome e sobrenome. Não, o que aconteceu é porque... São três gatos, que é o Tufo. Porque na época eu tava passando a Avenida Brasil com a do Tufão e o Tufo. Tem a Naninha, única e exclusivamente por Naninha. E veio a Débora Bloch, porque um dia eu tava vendo uma entrevista da Tata Werner que ela tinha um gato chamado Jonas Bloch que eu acho que tinha falecido. E aí a Débora tinha acabado de nascer. Eu falei, ah, bota a Débora Bloch. Pegou e até hoje, assim. Mas quando você chama ela em casa, você fala o nome completo? Ela olha. É Débora Bloch. É Débora Bloch. E Débora Bloch é tipo Debbie. Aí já parto do americano, né? Debbie, come here. Come here, Debbie. E ela não vem. Tá tendo a ser brigando com a Débora Bloch? Não, os vizinhos devem achar que eu sou esquizofrenia. O que que tá rolando? E tem o Gui Ataíde que, inclusive, fez este roteiro aqui que é incrível. Ele tem uma cadelinha chamada Rapaziada. Rapaziada. E eu imagino que seja Viralata. É. É Viralata. E é maravilhosa. Tem uma foto. Vou pedir pro pessoal colocar aí. Tem foto dela no bar. Sentada. Sentada. Rapaziada. Rapaziada. Eu tô aqui com a rapaziada. E é uma cadela. Rapaziada. É uma cadela. Tem mais gente. A gente tem mais uma galera aqui. Tipo, a Letícia Prada, que é coordenadora de canais. O gato dela se chama Gato. Eu gosto de gente que bota nome de gato. É muito gato. De pétis. Eu adorei. É o gato. Eu, às vezes, em casa, falo a Lola. Eu chamo ela de gato. Ô, gato, vem aqui. Ela se identifica. Ela sobe. Sou eu mesma. Ela faz o que ela quer, né? Tem mais uma galera aqui. Tipo, ah, Chop também. Que é o Chihuahua da Bruna Delgado, do jurídico. Chop. 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 Tem outro Chop. Você pode levar, inclusive, Chop. Aí tem outro Chop também. E tem a Breja, que são dois cães. Que é da Carolina Winch. Então, você pensa, um rolê que tem rapaziada, Chop. Junta essa galera. E Breja. Já dá pra juntar com o cachorrinho Bisteca. Que é da Carol, da França. Vai até um churrasco. Gente, dá pra você fazer tanta coisa. Já viu, ó. Um encontro de milhões. Você falou uma coisa muito engraçada sobre a Lola ser gato. E ela ser muito empoderada e tal. Então, antes de eu terminar dessa relação dos nomes. Esse perfil dela de superior e tal. Como é que é pra entrosar com a Amadá e com a Bica, que são mais, tipo, lá no alto. Enquanto o Lola está tipo, meu Deus do céu. Eu sou a única pessoa que raciocina aqui. Eu sou a Bica. Não, a Lola, ela olha pra você te julgando o tempo todo. E ela sabe que ela é inteligente. Então, assim, ela tem a vontade dela. Ela se acha realmente superior. Porque, assim, até brinco no perfil. Ela vem de outro planeta. Ela nem é humana. Ela é nem terráquea. Ela é. Os gatos são assim, gente. Quem é gateiro? Você é gateiro, né? Sou. O gateiro é um bicho difícil. Porque o gateiro, ele ama gato. Sim. Ele ama gato. E todos os gateiros são especialistas em gatos. Todos. Tem que ser. Conhecem sobre o comportamento felino. Todos conhecem. E o gato, gente, ele sempre tem esse ar de ser mais centrado. Por mais brincalhão que ele possa ser, ele tem um ar diferente de superioridade, de controle mental, muito maior do que outros cachorros. A Madalena é completamente estabanada. A Bica é um furacão. E a Lola é um negócio que é... A rainha da casa. É sempre linear. Sempre linear. Só não é a rainha da casa que a Bica não permite. Eu fico impressionado porque os meus gatos, cada um tem uma personalidade, né? O Tufo, ele tá sempre com o olhar de tipo, o que que tá acontecendo, galera? O que que eu perdi? A Naninha, ela tem um ódio que transcende. Que ela odeia tudo e todos. Ela odeia tudo e todos. Ela odeia tudo e todos. Tudo e todos. De juízo de conquistar. E o mais engraçado é que a Naninha, ela é sonsa, porque uma vez eu levei o veterinário lá em casa e ela foi chegando, eu falei, cuidado que ela morde. E ela começou a fazer andar assim nele, eu falei assim, ela é sonsa, hein? E ela é sonsa, hein? Veterinário e amigopediatra. Ela trinca a nossa cara, né? Ela acaba comigo. Ela trinca, cara. Já a Débora, ela é muito amorosa. Só que tem dias que ela acorda meio sem paciência, eu sinto que ela me olha com um olhar tipo assim, gay. Se ela fosse humana, ela já tinha me dado um soco. À toa. Tranquilamente, assim, faz a... E ir embora. Mas a Mari falou uma coisa muito engraçada, que tipo, começou um movimento de humanização, né? Dos bichos, né? Eu, particularmente, sou daqueles que falam, galera, não vamos humanizar. Calma, é bicho, é bicho. Mas eu falo pras minhas amigas, olha, hoje Débora tem pediatra, hein? Tem que levar a Débora no pediatra. Mas é. E minhas amigas ficam olhando o pediatra e falam, não, a gente é veterinária, mas eu chamo de pediatra porque são bebês, são bebezinhos. O que você acha desse movimento, assim? Eu entendo que pra você é muito normal, porque é a forma que você lida com a Madá, com a Bica e com a Lola. Mas tem algumas pessoas que ultrapassam, né? Eu acho que tem um limite. É muito importante eu sempre separar que elas são personagens na internet e que elas não são tratadas como pessoas, são tratadas como animais. E hoje os animais, eles têm, eles têm talvez mais suporte médico que a gente. Eu não tenho suporte médico que a Madá, a Bica e a Lola têm. Eu não tenho um médico 24 horas à disposição, elas têm. Eu não tomo, eu não faço quantidade de exames que elas fazem. E isso é importante pra você aumentar, melhorar o estilo de vida e a longevidade do animal. E a gente, no melhor tom da frase, a gente trata eles como animais. Eles têm que ser estimulados como animais. O gato é um animal caçador. Sim. Ele precisa ser estimulado com a caça. Ele precisa ser recompensado depois que ele caça. O cachorro também, ele tem, a gente tem que fazer enriquecimento ambiental em casa pra estimular a mente do cachorro. Ele tem que, ele tem que dilacerar o alimento. Então, você tem que dificultar que ele pegue a ração. Hoje a gente dá tudo de graça. A gente estragou os nossos bichos na pandemia. Porque a gente tratou eles como pessoas. E eu me incluo, porque eu também estraguei. A Bica, ela é toda assim porque ela é mega apegada a mim. Eu sou mega apegada a ela. E ela se sente muito aquada fora de casa. E ela acaba sendo agressiva dessa forma. Então, isso é nocivo pra eles. A gente tem que entender que é nocivo. Eles têm que, eles têm que ter as atividades de animais, né? Eles, ok, eu acho super ok dormir na cama. Elas dormem na nossa cama, no sofá. Elas são donas do ambiente todo. Só que, às vezes, a gente ultrapassa um limite que pro cachorro é nocivo. Mas pra gente, a gente tá achando bonitinho. Então, é muito importante a gente, a gente separar esse limite de que eles são animais. E eles têm as necessidades de animais. E a gente faz coisas de humanos que, talvez, pra eles não seja tão benéfico quanto o que a gente acha que é, né? Essa é uma questão importante também. Me lembrou um amigo nosso falando, na reunião, né? A gente tava falando sobre gato em coleira. Andando em shopping, né? E cachorro em shopping também. Que, às vezes, você olha, ai, que bonitinho. Aí você percebe, você para mesmo pra olhar. E o cachorro tá tipo assim, meu Deus. Tá desesperado. O que que tá acontecendo? A gente fez, uma vez, fez rafting com a Madalena. E as pessoas detonaram a gente porque a gente não levou a bica. Ah, vocês deixaram a bica no hotel e a Madalena... Gente, a Madalena claramente estava amando fazer rafting. Porque ela adora água, ela adora mar. Ela adora tudo. A Madalena é um ser que ela ama qualquer coisa. Qualquer coisa. Topa tudo. A bica, gente, ia ser um desespero. A cachorra é completamente aquada. Ela tem medo de pessoa, tem medo de água, tem medo de movimento, de grito. A bica não anda em shopping. A Madalena em shopping é o dia mais feliz dela. O da bica é o dia mais infernal da vida dela. E tem gatos também que são mais sociáveis, que andam, sim. Mas é um processo de treinamento. A gente tem que saber ler também essa resposta que eles dão pra gente. Se eles estão com medo ou não. A gente sabe, né? Se você não é dona e sabe, você imagina o dono. Isso, tem que saber. A gente tem que respeitar o limite do cachorro. Tem lugares que a bica não vai. Tem lugares que a Lola... Nenhum lugar a Lola vai, porque a Lola não sai de casa. E a Madalena pode ir em qualquer lugar, porque ela vai gostar. Na creche mesmo, né? Eu tô aqui e elas estão na creche agora. Pelos vídeos, a gente consegue ver que a Madalena tá se divertindo muito. Que ela adora. Já a bica não tanto. Traçando planos, né? Traçando planos pra fugir. Pra atacar alguém, porque ela quer ir pra casa dela, onde ela se sente segura. E é um processo. A gente tem que adaptar ela com outros animais também, porque é importante. Porque quando a gente tem que sair de casa, ela não pode ficar ansiosa. Ela não pode se lamber. Ela não pode morder as coisas. Ela não pode tragar as coisas. E numa creche que tem outros animais iguais a ela, ela precisa se sentir mais confortável do que em casa. Sim, claro. Total. E você falou isso dos gatos em coleira. Eu lembro uma vez que eu tava no shopping em Botafogo, aqui do Rio. E aí passou uma mulher com um gato na coleira. Eu falei, nossa, que fofo. Eu falei, eu tenho outro. Ela abriu a bolsa. Tinha um gato dentro da bolsa dela. Juro você? E eu fiquei tipo, caralho. O que que tá acontecendo? Ele tá bem. Olhou e falou, obviamente, gay. E voltou a dormir. Porque os gatos sempre falam, gay. E é muito bizarro isso que você falou. Dessa relação, me lembra muito. Eu tenho até uma outra pergunta aqui. Que é se você recebe muitas histórias de pet através do perfil da Madaya e da Bica. A gente entende quando a pessoa física, humano, tá lá criando conteúdo e falando. A pessoa fala, nossa, me identifico com o Léo e tal. Tem gente que já mandou história de, tipo, nossa, Madaya e a Bica. A Lola mudaram a minha vida. Ou fizeram o meu dia, o melhor de todos. A gente recebe muito, porque, primeiro que a gente tem um público que é bastante infantil, né? Porque eles adoram ver pets falando. E a gente tem muitas mães que falam, ah, meu filho tá no hospital. Meu filho tem uma doença. Meu filho é autista. Ele adora ver os vídeos de vocês. Isso ajuda a acalmar ele. Tem pessoas que falam, putz, eu tava internado na UTI. E a única coisa que me deixava mais feliz, que me deixava feliz era assistir os vídeos da Madaya e da Bica. E em momentos difíceis que elas estão passando. A gente passou por um momento, né, de um ano, dois anos de pandemia. Perda de familiar, perda de emprego, doença. E as pessoas encontraram muito conforto também nos nossos perfis assistindo aos vídeos. Que era o momento de relaxar, né? Era o momento que depois você passou o dia inteiro estressado com alguma coisa. Você senta lá e assistiu um conteúdo leve. Um conteúdo que não tem julgamento. Um conteúdo que não tem política envolvida. Não tem nada. Não tem um assunto pesado. É um assunto leve e livre de qualquer opinião. Então, a gente sempre recebe e é muito gratificante. Eu adoro. E, pra mim, o principal objetivo é esse. Além do dinheiro. Além das rações. Além da ração. Eu tô curiosa com uma outra questão. Voltando um pouquinho na questão de personalidades, né, diferentes. Se já teve algum conteúdo que você teve que mudar. Ou que você teve que adiar. Porque não tava dando pra gravar. Assim, elas não estavam num dia bom. As estrelas não estavam num dia bom, né? As estrelas não estavam querendo, entendeu? Gente, elas não. Porque eu tenho um acervo muito grande de vídeo. Que se eu quiser fazer um monte de vídeo. Daqui agora eu faço sem elas. Agora, eu sim, que eu tenho alergia. Eu tenho renite. Às vezes eu acordo e enxadaço. A cara espirrando o dia inteiro. Aí não dá pra fazer. Ou se tá muito noite, eu não consigo filmar com a iluminação de casa. Tem que ter a luz solar, pelo menos. Então, assim, eu acabo adiando por questões mais minhas do que delas. A não ser óbvio, né? Que ela, sei lá, castrou. Passou por uma cirurgia. E aí não dá. Ou alguma coisa muito específica. A bica tem que usar um acessório, um óculos. Não vai dar pra usar. Vai ter que ser um filtro, alguma coisa. Adiar mesmo, muito difícil. A não ser que aconteça alguma catástrofe e a gente adia. Mas, e a adaptação que a gente tem que fazer mesmo. A Madalena usa... Qualquer coisa que você colocar nela, ela vai estar feliz. A bica não usa absolutamente nada. Nem bandana, nada. Queria ir pro outro lado. Não sei nem se eu posso perguntar. Mas, assim, questão da sua esposa também. Porque, obviamente, ela tá totalmente envolvida nisso, né? Só que a gente não a vê ali muito, né? Você que tá aí botando a cara pra jogo, né? Mas como ela lidou também com essas mudanças que vieram? Olha, vou dar uma informação de primeira mão aqui. Eu não sei quando vai sair esse podcast. Mas ela acaba de pedir demissão do emprego também. Polêmica. Polêmica. Bomba. Bomba. Mas a gente sempre... Com relação à produção de conteúdo, eu saí primeiro da empresa que a gente trabalhava, né? Pra me dedicar 100% a isso. Mas ela continuou trabalhando até semana passada. Mas a nossa vida mudou, em geral, com relação a qualquer coisa. Porque ser reconhecido na rua, pra mim, é muito gostoso. Isso é bom, né? E aí, ele conhece... Minha mãe é reconhecida lá em Arthur Nogueira. A gente no mercado de máscara. Quem conhece minha mãe? Isso foi o que mais mudou pra gente. E agora, como é um negócio, né? A gente tem que abrir um CNPJ, você abre uma empresa. Isso se torna um negócio. Automaticamente, a gente tem muitas outras ideias que a gente pode... Que a gente quer expandir, né? Hoje, o nosso principal ponto de renda são as publicidades, né? Só que tem muitas outras fontes de renda que a gente pode explorar. E como que a gente vai explorar isso? Eu não consigo, porque eu fico focado na produção de conteúdo lá de todos os canais. Então, agora, ela vem realmente pra ajudar a gente a expandir o canal como um todo, né? A marca, a Madai Bica como um todo. Pra gente poder dar outros passos e eternizar de outra forma as três bichinhas lá em casa. Que máximo, que máximo, que máximo, que máximo. Primeira mão exclusiva. Primeira mão exclusiva, exclusiva. Mas a Madai Bica não arrancou a falar pra ela assim. Ih, que história é essa? Que história é essa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve algum outro tipo de pet sem ser cachorro e gato? Já, eu tive periquito, eu tive tartaruga, coelho, rato. Até, quando a gente é criança, a gente tem formiga, né? Lesma que a gente pega no quintal. A gente acha que tem tudo também. A gente acha que tem... Mas eu sempre tive, cara, eu sempre tive, eu sempre adorei. De verdade, sou aquela pessoa que se eu vejo um cachorro na rua, andando com o dono, eu não olho nem pra cara do dono, eu deito no chão com o cachorro. Ah, eu também sou assim. Eu nem pergunto se o cachorro morde, eu já vou brincando com o cachorro de longe. Eu nunca pergunto, eu já vou pra sentir. É, já vou sentindo. Foi assim que ela prendeu esse braço. Estou sentindo um clima, vem aqui, meu Deus. Eu dou a minha mão, a minha mãe fica desesperada quando ela tá, porque eu dou assim, tipo, me cheira. Não, gente, às vezes eu me sinto mal, porque eu brinco com o cachorro, vou embora, e eu nem olhei pra cara do dono. Pra falar um oi, pra falar qual que é o nome, nada, nada. Exatamente. Eu sou muito cachorreiro, eu gosto de qualquer animal, mas eu sou muito cachorreiro. Um cachorro, eu sou muito conectado. Não, eu sei, eu... Você teve algum pet exótico? Eu tive... Porque ela já me contou qual foi, galera. Eu comi ele, ficou meio chocada. Eu tive um tubarãozinho. Como assim? Mas eu não lembro, eu não lembro. Super normal, tubarão. Mas não, foi por querer. O que acontece? Eu sempre gostei de animais, só que eu sempre fui muito alérgica. Então, eu não podia ter cachorro, não podia ter gato, apartamento pequeno. A pessoa bateu um pet que dava pra passar a mão. Um tubarão. E aí, eu queria um pet, eu queria ter um animalzinho. Aí, minha mãe, ah, aquário, olha lá, ela vai poder ver no aquário. Dá pra passar a mão. Não, dá pra você botar comidinha, aquela coisa da responsabilidade, né? Vamos começar com o aquário. Só que aí, eu não sei o que aconteceu, que a gente comprou um aquário grandão e vinham várias espécies ali dentro. E a gente mesmo não sabia. Fomos tapeadas, porque a gente percebeu que tinha um que tava crescendo muito. E comendo os outros. E tava comendo os outros, os outros tavam sumindo. E a gente ficou assim, o que que tá acontecendo? Ele era assim. E ele foi crescendo, crescendo, e a gente ficou em alguma coisa errada. E a gente descobriu que era um tubarãozinho. E aí, ele foi crescendo muito rápido. E o que aconteceu com ele? E aí, ele pulou um dia do aquário. E vocês não viram? E aí, eu fiquei desesperada. A gente escutou de noite. Agora, eu acho que vem a melhor parte da história. Porque eu, desesperada, eu era pequenininha. Eu devia ter uns oito anos. Só que eu fui e peguei ele, porque eu desesperada. Eu não... Tem tempo de perder um dedo. E aí, eu peguei de direitinho, botei lá. E a gente falou, gente, tem alguma coisa muito errada com esse animal. E aí, foi quando a gente teve que ver o que que era. Olha, é um tubarão! Eu me lembro de uma história muito interessante que eu tive com um peixe. Que eu fui trocar o aquário. Eu fui limpar o aquário, né? E era muito fino o aquário, né? Então, eu coloquei ele numa vasilhinha, né? Era uma vasilhinha bem rasa, assim. Porque era rápido, né? Ele limpava. E aí, quebrou o aquário na minha mão. Aí, rachou meu dedo aqui. Começou a sangrar. Passei mal. Fui deitar. Aí, deitei e acabei dormindo. Era de noite, né? Passou o dia seguinte. Aí, fui trabalhar. Voltei, fui trabalhar. Ainda com o dedo cortado. Cheguei a noite, no outro dia. A hora que eu fui olhar, tá o peixe no chão. Porque ele pulou, né, gente? Porque ele tava raso, porque ele ficava de lado até ali, né? Ele pulou no chão. Só que eu vi que ele tava amarelo em volta dele, assim, né? A bica foi lá e fez xixi, né? Foi o que manteve o peixe vivo o dia inteiro no chão. Que eu peguei o peixe, tava duro já. Mas o xixi tava mantendo ele vivo. Não sei se existe essa possibilidade do xixi manter ele vivo, mas ele tava vivo. Coloquei ele na água, o peixe duro. Ele perdeu todas as barbatanas dele. Depois nasceu de novo. Ele tava vivo, gente. Ele passou o dia inteiro vivo, porque a bica manteve ele lindamente vivo, urinando na cara do peixe. A bica o salvou. Eu cheguei a perder um pouquinho o ar. Não, eu tô lembrando que eu fiquei desesperada com o bicho. No chão? Você fica muito perdido, né? Você fala, gente, o que eu fiz? E ele tava pulando, no meu caso, ele já tava grandinho, assim. Cara, tem uma coisa na sua história que me deixa um pouco pensativo. Desculpa. Desculpa você que está vendo. Vamos descecar essa história. Não, é porque assim, ele foi crescendo e comendo os outros peixes, né? E até nesse momento, elas estavam assim, e normal de peixe fazer isso? Não, a gente achou... Normal. Ah, teve uma briga e a gente perguntou... Ah, não, de vez em quando eles brigam. 25 peixes, só tava... Normal, ele cresce assim mesmo. Mas ele começou a se alimentar. Foi estranho. E você vai descobrir... Ah, tomara um branco. Tomara um branco, galera. Nossa, um fofo, um fofo. Um fofinho. O maior predador da terra. É, não, era branco, tranquilo. Não, eu acho que o mais exótico que eu tive, eu acho que foi um hamster. Eu sou muito radical, viu, galera? Eu sei. Vocês devem estar falando, uau, como ele é radical. Foi um hamster, e ele se chamava Rantaro. E aí, eu era, tipo, apaixonado por ele. E aí, um dia, ele fugiu da gaiola. Aí, ele entrou no meio de duas gavetas, e não conseguiu sair, e morreu. E aí, eu só descobri, quando começou a ficar aquele cheiro péssimo, eu tive que jogar minhas roupas fora. Resumido, ele tirou o meu emocional, as minhas roupas, o lugar onde eu ia dormir. Não, eu não conseguia dormir no meu quarto. Eu estava com o emocional abalado, amigo. Eu devia ter uns oito. E até hoje, você tem um impacto emocional, né? E até hoje, eu não consigo. Eu vejo o hamster, eu choro. Não, não, não. Era muito assim. Mas vocês têm algum medo, assim, de animais? Tipo, uma cobra, não chego perto. A Evelyn tem medo de cobra. Seres rastejantes. Eu amo. Eu queria ter lagarto. Eu queria ter... Ah, eu adoro tudo. Aranha. Nossa, eu queria ter um monte de bicho. Nossa. É que eu tenho dó. Eu tenho dó de manter eles dentro de casa. Tem que ter toda uma dedicação. Assim, eu tive passarinho, mas hoje eu acho terrível ter um passarinho numa gaiola. Eu fico... Nossa, eu fico terrivelmente chateado. E o meu passarinho que eu tive na época, se chamava Tunico. Ele ficava fora da gaiola, né? Qual era a raça? Era agapórnio. Ah. Eles dão para domesticar. Dá, dá, dá. Você sabe o que é agapórnio? Sim. Ah, tá. Eu tinha só concordado, tipo... Ah, tá, tá. Eu sou muito passarinho, mas os meus ficam soltos. É, então, ele ficava... Ele era domesticado, assim. Ele era brincalhão. Fora da gaiola. Dependendo do animal, eu tenho meio receio de ter em casa. Porque não faz sentido, né? Ter ter em casa. Então, assim, eu tenho várias vontades. Tenho a vontade de várias raças de cães. Mas eu não consigo ter um outro... Se eu tiver um outro cachorro, outro gato, hoje eu não consigo ter... Se não for um vira-lata adotado. Tem muita necessidade para isso hoje em dia. Então, é muito ruim eu sair hoje, dadas as condições que a gente já tem, e ir num canil comprar um cachorro. Sabendo que, na rua de casa, tem dois, três cachorros que moram na rua tão magros e precisam de um lar ali. Realmente, é uma dedicação que você tem que ter. Também não adianta você ter o passarinho. Eu vou soltar ele aqui na minha casa e acabou. Não, não dá. Tem que ter atenção, enfim, saber... Com gatos ainda? Se eu solto um ali, acabou a graça. Acabou a graça. Já era. Tem uma casona, assim. É o tempo de fazer assim, eu... Acaba com a graça. E você falou de animais rastejantes que você acha incrível e tal. Cara, eu tenho pânico. É algo, tipo, pânico de cobra. Nossa, eu adoro cobra. Eu adoro cobra. Estava tendo uma feira de animais silvestres num lugar que eu fui. Não vai. Eu simplesmente cheguei. Estava todo mundo vendo a cobra. Eu cheguei e aí eu... Eu posso pegar? Eu nunca peguei numa cobra. Não sei como é que é. Aí ele durou, assim, pra mim. Aí ele... Pode. Aí eu... Não, mas eu posso pegar mesmo? Pode botar em mim? Eu posso pegar? Aí ele... Você quer? Posso rodar ela? Ah, eu quero. E aí eu peguei. Eu tenho foto dela. Colocou no pescoço. Coloquei. E aí ela começou a vir. Aí a minha mãe, assim, desesperada. Aí a outra. Meu Deus, ela vai te enforcar. Aí ele. Não, ela gostou de você. Aí eu... E como que eu sei isso? Você não tem expressão. Porque meu nome é Harry Potter. Eu falo a língua das cobras. Aí ele começou a falar. Aí eu comecei a ler. Ela ficou. Ela veio. Ficou, ficou, ficou. Ficou ótimo. Não. E você falou de bicho exótico. Eu lembro que um tempo atrás... Um tempo atrás. Você ficou com 30 anos. Em 1990 alguma coisa. A minha família ia pra São Pedro da Aldeia. Passar Réveillon. Sei lá. Natal. E sei lá. Carnaval. E aí um dia... Era uma casa de praia. Só que atrás tinha um matagal gigantesco. E a gente sempre ouvia um barulhinho. Que parecia, tipo... Ficava assim. A gente falando. Ah, é grilo. Vida. Vida da natureza, né? Tipo. É grilo. Vagalume e tal. E aí um dia passou e tal. Comemoramos e começou a chover muito. E choveu muito, 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 muito. De repente eu ouvi um grito da cozinha. Porque a gente tava com a porta da sala aberta da cozinha também. Um grito da cozinha. Quando eu cheguei, era uma invasão de pererecas. Eram de vários... Vários tamanhos. Criada, pronta. Várias pererecas. Era uma perereca de vários tamanhos. E pulando por tudo quanto é lugar. Minha avó, tadinha, ela tinha diabetes e andava com dificuldade. Eu via minha avó correr pela primeira vez. Eu falei... Perereca é milagrosa, né? Trouxe um milagre aqui. E ela, tipo... Mas foi uma invasão, assim. Uma invasão. E aí a gente foi tentando, tipo, com água atirar, atirar, atirar. Mas foi tanta perereca que eu nunca vi. E eu acho que daí surgiu meio que um pânico, assim. Não é algo que me trava. Porque o primeiro contato que você teve foi traumático. É traumático, por exemplo. O meu marido, ele tem medo de travar. Ele não faz nada. Ele trava, trava, trava. Eu lembrei de uma história também. Eu, no início da adolescência, estava na casa de parentes. Teve chuva, apareceu um monte. E eu fui a única, tipo... Meu Deus, eu quero chegar perto. Piada pronta. Já gostava, meninas. Então... Amiga, você trouxe uma piada. Eu falei que tinha medo de cobra e ninguém zoou. Eu nem levantei essa piada. Eu nem levantei a bola. Eu nem levantei a bola. Mas agora a piada é pronta. Fazer o quê? Estamos quase chegando no final desse episódio. Mas antes de terminar, a gente sempre tem um game. Exato. Sempre tem um game, uma dinâmica. E essa é muito interessante. Eu acho que é uma das mais interessantes que a gente tem. Os nossos roteiristas estão com uma cabeça que eu fico assim, ó. Galera... Eles estão se... Vocês estão se desdobrando em vários aí. É difícil? Depende. Depende das referências que você tem. Ah, meu Deus. Vamos ver. Podem entrar as caixas. Você vai ter que adivinhar qual é o animal. Eu juro, eu sempre tive vontade de participar dessa dinâmica, cara. Nossa, se vocês fizessem, eu ia ficar muito feliz. Tá vendo? Vamos ter que trazer uma próxima. Me borrando, mas muito feliz. Não dá ideia. Que a Play 9, ela faz 3D, traz bicho, pensamento, traz... Ih! É isso. Mas a dinâmica é a seguinte. A gente vai apresentar características de personagens icônicos e marcantes do cinema. Que são pets. E das séries também. E das séries, isso. Então você precisa lembrar. E chuta. Vai chutar. Pode chutar. Sim, não. É isso. Você começa, Mário. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos começar, então. Esse pet tem outros cinco irmãos. E é o único da cor branca. Ajudou o seu tutor a combater uma horda de mortos-vivos vindos do norte. Parece que estão do Enem no início. Então, é... Tem cinco irmãos da mesma cor. 14. Mas isso é de um filme? É de uma série. É de uma série. Tipo Game of Thrones. É Game of Thrones? Cara, é. Tipo Game of Thrones. Sim. É o Fantasma. Eu não assisti Game of Thrones. Eu também não. Eu também não. Até parou aqui. Engraçado que a gente falou numa convicção, né? É o Fantasma. Então, eu não sei quem é o Fantasma. Ele é um cachorro lá. É, ele é um cachorro branco e tem cinco irmãos. E ajudou o seu tutor a combater uma horda de mortos-vivos. Nossa, mas é o nosso Stigme of Thrones. Próxima pergunta, não. Próxima dica pra ver se você sabe quem é este personagem. No primeiro filme clássico dos anos 90, esse pet infernizou a vida da atriz Bonnie Hunt. O pet cresceu na mesma proporção que aumentaram as sequências dessa franquia, sucesso da Sessão da Tarde e popularizou uma raça específica. Que cachorro é este? Eu amava assistir. É do Querida Encolher as Crianças, o filme, não? Não. Não? Mas não é o... Não, você falou. Ele cresceu numa proporção. Não é crescer a proporção física, não. Ó, não, 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 não. Ó, o pet... É também. É também? É, no primeiro... Porque teve, não teve um que o cachorro ficava grande ou não? Eu tô viajando. Tem, né? Nossa, eu só assisti um. É. Eu só assisti um quando ele já era gigante. Não, nossa, eu assisti todos, eu era fã. Não, eu tenho... Não, ele era muito... Começa com a voz da mandígua, começa com o B. É o quê? Começa com o B. B? A raça? O personagem. O personagem. Personagem, o nome, o filme. Nossa, gente, eu não faço ideia. Ele toca... Eu vou dar outra dica. É o nome de um famoso compositor de músicas... Beethoven. Ah, gente, não! Eu tava pensando em outro filme. Você tava pensando em qual? Não, nesse que a gente falou agora. Não, não tem nada a ver. Querido encolher as crianças? É. Não, isso aí é o Beethoven. É o Beethoven. Mas tem cachorro em querido... Não, eu tô... Porque quando você começou a falar de crescer... Eu comecei a pensar dele diminuindo depois do outro filme que ele cresceu. Não, porque ele cresceu... Ele cresceu... Acompanha o crescimento dele. Exatamente, é bem bonito, bem bonito. Difícil as perguntas, hein, gente? Não, esse daí, esse agora... Não, fala que é fácil. Não, fala que é fácil. Esse é fácil. Pra mim é o mais fácil. Esse felino dividia seu expediente sendo rei de um grande reino fantástico e perde de irmãos perdidos nesse mesmo reino. Não! Cara, que difícil ser verdade. Pior que não. É da... Nossa, gente, eu tô... É uma... É um universo. É, da Alice no Pés das Maravilhas? Não. Então, cara... Ah, mas, nossa... É um universo. Eu ia chutar isso. Nárnia? É um feliz... Nárnia! Ó, não é tão difícil, mas é difícil, gente. Porque eu fico imaginando... É, não, é uma charada, né? Você tem que ter uma interpretação. Achei tranquilo, achei fácil. É o... Aquele leão. É o leão? É o Aslan. Aslan. Ah, não é Simba, não. Não, era Simba. Ele cresceu e evoluiu, tá com o Pokémon. Quero não, galera. Isso, pra mim... Isso, pra mim, me remete muito à infância. Eu sou a Aslan agora. E aí, o reino começou a respeitar ele assim. Então, assim, vamos respeitar a história de Aslan. Gente, cada pergunta é dificílima. Ó, a próxima. Vamos lá. Não, se essa tava super fácil... Essa tá tranquila. Essa tá tranquila. Essa toda... Eu quero saber do pessoal aí nos comentários. Vai responder a gente. Não deixa o Léo passar essa vergonha sozinho. Ó, neste mundo mágico, cada pessoa escolhe seu pet. Gente, apesar de muito bela, a maior função dessa mascote é entregar cartas. Não tá difícil? Ei, não tá não, gente. Não, pra você tá fácil. Gente, não tá não. Eu tô aqui, ó. É o gato de botas? Do Shrek? Não, os nossos câmeras também estão tentando. É, os nossos câmeras estão tentando aqui descobrir. Vocês não sabem. Não, pelo amor de Deus. Mas dá uma dica. É... Vamos lá. É branca. Do Uau. Agora... Agora... Ah, meu Deus. É o fantasma de Game of Thrones. Não, ó. Apesar de muito bela, sabemos que é uma peta. Pet. É uma peta. Feminina? Ah, é do Harry Potter. A coruja do Harry Potter. Que se chama... Eugênia. Exatamente. E acertou. É Ediris, galera. Ediris, Ediris. Ediris. Ediris? Ediris. Ediris. Vamos lá. Tá. Ele não é o pet mais famoso dessa turma. Nem se alimenta tanto quanto sua tutora. Tem nome de comida. O que diz muito sobre a personagem que cuida dele. Essa charada tá fácil. É de... Mas tem até uma dica. Tipo, é filme? É quadrinhos? É o... É originalmente quadrinhos. Hoje em dia tem até filme. Turma da Mônica. A Magali. Exato. Mas quem que é? O Mingau. É o Mingau. O gatinho da Magali. Aí você ia perguntar. Dá uma dica. Ela ia falar. É branco. Que é a única dica que a Márcia dá. O Mingau é branco? Ele é branco. Você ia falar assim. É branco. Não. Amigo, você me respeita. Ó, vou pro próximo. Esse pet odeia tanto um determinado dia da semana que sua imagem era usada em uma famosa comunidade do Orkut. Eu odeio acordar cedo. É, odeio acordar cedo. Eu odeio segunda-feira. E era o Garfield. Pronto. Aí, viu? Era o Garfield. Ó, tô ficando bom, hein? Tira o começo que eu tava garejando. Você quer uma dica? Não é branco. Esse não é branco. Esse não é branco. Mas os quadrinhos eram preto e branco. É, mas em 1712 era branco. Era branco. Esse cachorro de uma das famílias mais famosas da cultura pop fez muito sucesso nos anos 90. Mas ainda está no ar. Parece ser da raça Galgo e não é dos mais inteligentes. Mas compensa em carisma igual seus tutores. Eu não sei se é porque aqui ele tem um nome que eu não sei se ele tem o mesmo nome lá fora. Ah, lá tava difícil, hein? Tá difícil. É branco? Nem a gente tá sabendo. Não, não é branco. Não é branco. E não é da Ariana Grande. Não é perereca também. Não é perereca. Ah, gente. Nossa, esse aí, acho que nem condiz. Alguém sabe? Ninguém aqui nessa sala sabe. Ih, pelo menos. Vocês não sabem. Vocês não sabem. De onde vocês tiraram essas perguntas? Nosso roteirista. Guilherme fez isso aí. Ih, meu Deus do céu. Eu tô tentando fazer uma leitura labial aqui, gente. Nem você sabe? Você que escreveu e não lembra? O nosso diretor tá falando comigo. Eu não consigo entender. Eu acho que pouca gente conhece mesmo que é o ajudante de Papai Noel, que é o cachorro do Homer Simpson. E o nome dele é Ajudante de Papai Noel. Nossa, mas não tem... O que tem de Simpsons? Faz essa pergunta, eu não sabia o que tem de Simpsons nessa pergunta. Cultura pop. Cultura pop. Anos 90. Anos 90. Ainda tá no ar. Ainda tá no ar. Gente, eu adoro Simpsons. Em nenhum momento eu pensei no Simpsons. Faltou dizer que era amarelo. A família. Mas ele não é amarelo. Não, a família. É de uma família amarela. Tá vendo? Enfim, vou tentar outra. Vou tentar outra. Agora, agora. Agora, se eu não acertar. Gente, essa tá fácil, irmão. Ah, pelo amor de Deus, né? Originalmente uma tirinha de jornal. No desenho famoso, esse pet não falava. Mas nos quadrinhos, ele tinha falas. É tão famoso que seu nome acabou sendo confundido com o da própria série. Que, na verdade, é batizada com o nome do seu tutor. Snoopy. É um famoso cantor de rap. Eu tinha uma Beagle. É um Beagle, Snoopy, né? Eu adorava Snoopy. Snoopy é um Beagle. É o Snoopy. E ninguém comemorou. Comemorem, por favor. Eu não precisei nem de dica. Obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. Mas eu tô indo bem, não tô? Tá. Tá. Galera, são 30 perguntas e você acertou 4. Incrível. Tá incrível. Não, tá indo bem. Tá indo bem. Monstro. Agora, temos um pet que faz sucesso há muito, muito tempo. Ele faz parte de um grupo de amigos que desvenda mistérios. Mas tem mais proximidade com um determinado personagem. Tão medroso e esfomeado quanto ele. É o Scooby. É. Do. Foi. Boa, boa. Porque é da Marge, o pessoal fala, ah, não completou. Scooby-Doo. Isso. E com essa, dois pontos. A próxima, ó. É o pet do vilão de alguns desenhos. E sua grande contribuição para a cultura pop é uma risada bem característica. Muttley. Se engatou agora. Agora você foi muito engatado. Boa, boa. É o Muttley. E esse pet francês viaja ao mundo com o seu tutor, que é jornalista e faz parte de um famoso meme. O desenho faz bastante sucesso no Brasil, fez bastante sucesso no Brasil nos anos 90. E originalmente é uma história em quadrinhos bem mais antiga. Nossa. Foi muito específico, se eu não sei, porque eu nunca vi, né? Nunca vi. Vou dar um spoiler, ó. Eu peguei. Você tem que ver que eu já vi? Olha o spoiler. Tintin. Tá, e aí? E o cachorro do Tintin, qual que é? Quer uma dica? Ele é branco. Ele é branco. É real. É real. É real, ele é branco. Nossa, eu tenho um livro do Tintin em casa. É o Milo. É o Milo? É o Milo. Eu nunca ia acertar. E agora? A nossa última. A nossa última. Você vai fazer? Eu posso fazer? Você vai fazer? Se eu acertar... Se você acertar, dá 10 pontos. Eu ganho. Vale 10 pontos, você já ganha. O pet dessa família desfuncional dos desenhos animados tem vários dates com mulheres humanas. Apesar de ser... Uma família da pesada. Não, Family Guy. É, Family Guy, não é? Adoro. Nossa, sensacional. Você viu? É o Brian. É o Brian. Caramba, adoro. A reviravolta de milhões. Pronto, ganhei, gente. O plot twist. O plot twist. É isso. Não, e é com esse plot twist que chegamos ao final desse episódio. Léo, muito obrigado. Muito obrigada, Léo. Foi ótimo. Foi super divertido. Foi super divertido. Muito obrigado. Prazer, tudo bem. Obrigado. E se falar assim, vamos de novo, gente. A marca aqui. Mas facilita nas perguntas, né? Não, que isso. A próxima dinâmica vai ser da caixa. Vai ser da caixa. Vai ser da caixa. Vai ter foto de bichos. Vai ter que adivinhar se é preto ou branco. Essa dinâmica. Só pela textura. Preto, branco, azul, amarelo. Vai ser assim. Por favor, providencia aqui, gente, uma caixa, uma caixona. A gente vai botando várias coisas. É, pois é. Vai ter que ter. Ih, meu Deus, gente. Eu não me envolvo nessa. Você vai trazer os animais pra gente. A gente vai tentando fazer esse embate. Tá. Vou pensar. Léo, obrigado pela sua presença. Você quer deixar algum recado pro pessoal? Pra o pessoal te seguir nas redes? Quero. Obrigado pelo convite. Adorei meu primeiro podcast. Adorei, de verdade. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Obrigado pelo carinho de vocês. E um beijo também pra vocês. Ah, e ó. Não se esqueçam de se inscrever aqui no SodaPlay. E não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês acertaram, tá? Eu quero saber da dinâmica. É. Eu quero saber se todo mundo adivinhou. E também se inscrevam no canal do Léo, que é muito importante. Não se esqueçam, vai aparecer aqui em cima. São vários, né? Eu tô descobrindo tudo aqui, ó. É fácil. Ou vai estar na descrição do vídeo. Vamos chegar a 20 milhões. Tá aparecendo por aqui, ó. Vamos chegar a 20 milhões. Verdade, verdade. Vai estar na descrição desse vídeo, todas as redes do Léo, pra você seguir. Aqui do lado tem um vídeo, aqui embaixo tem um pra você curtir o canal. Eu já tô ligado em tudo. Já sabe onde tá tudo, né? Tem vídeo aqui, ó. Tem outro aqui? Aqui você clica pra seguir. Tem o Léo em outros quadros. Tem o Léo em outros quadros. Tem um podcast pra vocês. Tem aqui a descrição, tem seu comentário. E vai lá e aproveita. Mari, muito obrigado. Muito obrigada. E vamos nessa. Um beijo. Um beijo, galera. Até o próximo. Yes! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.